Uma vez eu fui sentar na mesa junto com eles E eles falaram Ah não, essa guria é estranha, eu tô sentando aqui Em português Na minha frente Falaram mal da Bela em português Sem saber que ela era brasileira Porque o que eu queria mesmo era Não bater meu carro na simulação Obrigada pessoas legais Sejam legais Crítica construtiva Nós pesquisamos a tal da cantora Até hoje é um mistério Pegaram muito no pé da Bela Nós vamos comentar agora Se alguém não viu o original ainda Olá pessoal, meu nome é Patrícia Esse é o canal Lares e Lugares Essa é a minha filhinha Isabela Oi Eu acho que foi mais ou menos assim Que nós começamos aquele vídeo Que possivelmente a maioria de vocês Chegou no canal através dele Que foi quando falaram mal da Bela Em português Sem saber que ela era brasileira Hoje então Depois de quase Três anos A gente vai fazer três anos Que nós gravamos aquele vídeo Nós vamos explicar um pouquinho Como é que foi E reagir a ele A Bela nunca mais assistiu o vídeo Porque ela morre de vergonha Por que que tu morre de vergonha? Eu não sei Meu coração tá batendo extremamente rápido Só de ter que assistir ele de novo É que assim Assim como chegou muita gente legal no canal Chegou muita gente ruim também Teve muita Eu apaguei Então ficou bem melhor Assim Apesar de não ter sido tanto Eu apaguei os comentários ruins E pegaram muito no pé da Bela Nós vamos comentar agora Pegaram muito no pé da Bela Naquele vídeo E talvez até por isso Que ele viralizou Então nós vamos comentando Vamos assistindo e comentando agora E explicando pra vocês como é que foi E... Reagindo Então deixa eu colocar Oh meu Deus Olá pessoal Meu nome é Patrícia E seu canal Lares e Lugares E essa que está rindo É a Isabela Minha filhinha E hoje ela vai contar algo Eu tava gravando antes Fiquei mostrando o zoom Tu vai, tu vai Contar uma curiosidade Aí que tá Esse vídeo foi gravado no susto A Bela eu vou Ela nem sabia Que ia ser gravado Eu tinha ido buscar ela Na escola Ela tinha acabado De sair da educação física Cartei ela do jeito que ela tava E nós tava parada No estacionamento da escola Do Léo Esperando ele E aí eu tava Aproveitado Porque eu tinha três vídeos Pra gravar Que eu queria fazer Esse era um Tinha o sobre Treinamento Treinamentos Aquele é bem legal Aquele vídeo Explica sobre os treinamentos Que eles têm na escola Sobre Tempo Incêndio Incêndio Não sei se eu posso falar Que é capaz de sair Então tempo Incêndio É isso Pra eu tirar a palavra É sobre assim ó Eu acho que isso é pior Não sei É Ah vamos ver Vamos ver Por isso que eu tava com essa roupa A propósito Sim Ela tava com Ah muito falaram assim ó Ah porque ela se vete como homem Ela tava com a camiseta Da uniforme Da escola Da educação física Criatura Porque eu realmente não vejo problema Que eu vou pra falar a verdade Confortável pra dormir Ótimo Então Sobre pessoas Que falam mal De outras Na frente Delas Achando que elas não estão entendendo A língua né Então A Isabela usou como estratégia Pra conseguir falar mais inglês Assim que ela chegou na escola Não falar português Só um pouco Essa estratégia minha Era porque no início A gente só ia ficar sete meses aqui Então eu queria aproveitar aqui o tempo Aprender inglês E eu sei que aqui tem um monte de brasileiro Então meu objetivo realmente não era Melhorar meu português Ou sei lá Não era isso Eu queria falar inglês Pra aprender inglês Porque eu só tinha um tempo aqui Limitado E era por isso que eu tava usando Essa estratégia Até na minha escola Tinha um monte de gente Que era brasileira mesmo Que preferia falar inglês Pra treinar Porque Às vezes tu não tem tanta oportunidade Assim se tá num grupo De pessoas que falam a tua língua Então essas pessoas Tentam falar com as outras Com os brasileiros Em inglês mesmo E às vezes eu nem sabia Que as pessoas eram brasileiras E a gente se comunicava em inglês Porque a gente quer treinar Como ela já chegou com o inglês fluente Então ela já veio falando Inglês direto Inclusive até professores já pensaram Colegas também já pensaram Que eu era americana Né? Conta aí Por que que pensaram que era Do Arkansas? Isso não faz o menor sentido Não, é porque Uma vez Eu tava na aula de esportes E o professor Foi perguntar pra mim Fala alto Porque eu não sei se tá pegando Eu sou o professor Com o ar condicionado aqui Pegaram no pé Porque eu estava me exibindo Como ar condicionado Me responderam Que até uno tem ar condicionado Tu não precisa ficar se exibindo Que o teu carro tem ar condicionado Justamente Todos os carros tem ar condicionado Porque eu iria estar me exibindo Por ter um ar condicionado No carro Eu só queria que ela falasse Mais alto Pra poder ser escutada Não, mas eu acho que Elas entenderam a maioria Claro Foi uma única pessoa É que a gente lembra Daqueles únicos Foi uma única pessoa Mas pra ver como tem pessoas Que vão implicar Com a menor das coisas Quando a coisa assim Que tu nem imagina E daí? Meu professor perguntou pra mim Se eu torcia pra um time Que eu não me lembro qual é o nome E eu fiquei perguntando pra ele Como assim? Não sei que time é esse E daí ele ficou falando Ah, tu é do Arkansas E não sabe que time é esse Só que eu não entendi Que ele tava falando Arkansas Porque eles falam Arkansas de um jeito estranho Como é que eles falam Arkansas? E Kansas É Kansas Então eu achava que era Arkansas Mas é Arkansas Eu também não achava Eu só sabia que não era Por causa do tipo Ah, eu acho que eu falei isso No vídeo Falou no vídeo E depois A música viralizou É, é verdade Viralizou depois Conta Home O nome da música é Home E eles falam O início da música É Alabama Arkansas Daí eu me lembrei Dessa música E eu Ah tá É isso que ele tá falando Então Porque, sei lá Bem estranho Essa pronúncia Ah, e outra parte Outra coisa Que aparece bem ali Ela estava mascando chiclete Ai Eu acho que foi a única vez Na vida inteira dela Que ela mascou um chiclete Quando criança Não quinha Eu gosto Mas não vejo necessidade De mascar Se alguém me oferece um Ok É, tipo refri De toda Não que seja lá Não vou comprar chiclete Só se alguém me der um mesmo Deram um chiclete pra ela Durante a aula Não podia mascar na aula E ela começou a mascar na saída E chegou mascando E estava aproveitando o restinho do chiclete O início, na verdade O início, é E eu também não me liguei De falar pra ela tirar o chiclete Porque eu nem vi Como eu disse Eu peguei ela de susto Eu nem vi Que ela estava mascando chiclete É, mas a lição aprendida Nunca mais Comer na frente da câmera Nunca mais Desculpa Ele ficava Arkansas, Arkansas Arkansas, Arkansas É, Arkansas E daí eu fiquei perguntando Eu não sei o que é isso Eu não sei o que é isso Daí eu me lembrei Que tem uma música Que fala Arkansas E daí eu me lembrei Tá, agora sei o que é Eu disse assim Não, eu não sou do Arkansas Ele perguntou Eu não sou do Arkansas Eu disse que era do Brasil Daí passou Acho que talvez um dia Um outro cara Perguntou pra mim Tá, e ele reagiu como Dizendo Ficou Ah, acho que eu sou do Arkansas E aí ele não falou Por que Não falou por que E depois Lendo os comentários Do canal Pessoas que conhecem O Arkansas Nós ainda não conhecemos Ainda não fomos do Arkansas Concordaram Que ela é parecida Com as pessoas do Arkansas Eu vou lá Achar a minha família Então O dia seguinte Um outro cara Falou Por que que eu me mudei Do Arkansas E vim pra cá Eu falei Eu não sou do Arkansas Daí tá Posso também Daí acho que Na semana Seguinte Pausa Parênteses Aí ela pensou Será que é meu sotaque? Ela foi pesquisar o sotaque Não, sotaque de Arkansas Não é Definitivamente Não é o meu Tá, e aí tá E aí Daí acho que De semana Passou uma semana E um outro cara Perguntou pra mim Se eu era do Arkansas Eu me Deu Meu Deus Que tem comigo E aí eu perguntei pra ele E ele disse Um deles Falou pelo menos Que apareceu com Uma cantora Gospel Gospel Barra Country De Arkansas É Country Para o primeiro Sem ser professor Para o outro cara E ele disse Que eu tenho cara De pessoa Que mora No Arkansas Nós pesquisamos A tal da cantora Até hoje É um mistério É, não Não achei nenhuma Semelhança Não achei nenhuma Semelhança Mas tu Encontrou alguma Cantora Porque não tem tantas As cantoras Gospel Barra Country Então As únicas que eu achei Não se pareciam comigo Tá, e o que que tu achou Ruindo a tua pronúncia? O que que tu falou E qual que é o certo? Eu não sei Se qual é o certo Você acha Eu falei Country Achei Country Eu falei Muito aberto Só isso Não Não é a mesma coisa Não, eu falei muito aberto O ouvido Não distinto Tem gente que Olha o prati Nem sabe onde tu mora É tipo A gente Não vai perceber Se é de olho A gente sabe Olha E tem alguns brasileiros Assim que não precisa Abrir a boca Só o jeito de se mexer Ou só o rosto Mesmo Tem certeza Que é brasileiro Eu já me ferrei Cheguei falando português E não era brasileiro Mas a maior parte Do tempo Eu acerto Quando eu chego Falando português Com uma pessoa A gente se identifica Por aqui Tá, mas e aí Essas gurias Desde o início Conta aí a tua história Tá, então tem uma aula Que é uma aula online Então tecnicamente Tu não precisa falar Com ninguém Tu só vai pra uma sala Faz a aula Que tu se matriculou Eu tava fazendo Nessa época Drivers Que é direção Essa é outra parte Que as pessoas implicaram Como é que tu é colega De brasileiros E tu nunca falou Com eles Falaram muito isso Tá, é que assim Essa aula Cada um senta Independente Se for mesa Em grupo e tal Mas cada um trabalha Sozinho Independente Cada um tem o seu computador Sim, cada um tem Esse computador Eu tava tendo Essa aula de drivers E como é uma aula Que eu tenho que simular Muitas coisas Eu tinha que sempre Um, ficar usando Fone de vida Prestar atenção no trânsito E dois Eu tinha que fazer Uma prova final Pra ver se eu conseguia A minha carteira Então o meu foco Realmente era Aprender Passar nessa aula E ter a minha carteira De motorista Então Eu não tava lá Muito pra enturmar Obviamente em outras aulas Eu queria fazer amigos Esse era o meu objetivo Mas nessa em especial Eu não via necessidade De falar com os outros Porque o que eu queria mesmo Era não bater o meu carro Na simulação Não tinha interação Entre os alunos Não Era A professora Como tu diz ali Ela tava lá Só pra cuidar Pra ver se tava Todo mundo ok Mas não tinha Se a professora Não ensinava nada Não conversava com os alunos Os alunos Não conversavam com a professora E não deveriam nem conversar Entre eles Não era uma aula comum Como essas normais Na sala de aula Na escola mesmo Só que online Online Então eu não preciso falar Com ninguém O professor Que tá na sala Só pra controlar as pessoas Não é pra te ensinar nada Ah, essa aula aí Eles tem no high school Que é a aula teórica Que depois tu vai fazer a prova Quando tu for tirar a carteira mesmo Na verdade Tu faz a prova já Já faz a prova, né? Já sai com a prova toda Só chega lá E pega a carteira Não precisa nem fazer a prova Prática Só pra Pra essa Pra esse tipo de carteira Mas pra carteira Digamos A definição Aí sim Tem que fazer a prova prática Porque aqui Quem ensina Os adolescentes A dirigir São os pais, né? Então ela Eu é que ensinei ela Ela só tinha essa licença Pra dirigir Estando comigo Então era Era isso que ela tava estudando No momento A teoria Pra depois fazer essa prova Pra depois ir lá Buscar a carteira de motorista E Nessa aula A gente sentava Em grupo de quatro E Eu tava sentada Com eu e mais três brasileiros Só que eu nunca tinha falado Com os brasileiros E Talvez seja por isso Que isso aconteceu Mas eles Uma vez Eu fui sentar Eles já estavam Uns três sentados na mesa E eu fui sentar Na mesa Junto com eles E eles falaram Ah, não A seguridade é estranha Eu tô sentando aqui Em português Na minha frente E eu acho que Eles falaram Ah, ela nunca fala Nada da medo Eu tenho medo dela Não sei o que E daí Eu sentei Fingi que não escutei Fiquei refletindo Um pouco sobre isso Chorei Internamente E Por que que tu ficou refletindo O que que tu é Que conclusão tu chegou Só pra conclusão Se três pessoas Acham que eu sou Esquisita Quieta É Eu tenho que começar A falar mais coisas Então E uma coisa Que as pessoas falaram Foi Tu não tem que mudar Pra agradar os outros E é isso aí Obrigada Que são os legais Sejam legais Sejam legais Crítica construtiva Isso aí É que é verdade Na aula toda Eu sofri assim Não falo com ninguém Porque eu quero Aprender Eu gosto Eu como mãe Acho ótimo Daí passou Acho que Quinze minutos No máximo E eles me perguntaram Em inglês De onde que eu era E daí eu falei Brasil E daí A menina Que me perguntou Que ficou Muito Muito Assustada Imagina a cara dela Veio que ela ficou pálida Ficou pálida Deu pra ver a pupila dela Dilatando Eu consegui ver tudo isso Graças a aula de psicologia Aqui mesmo Eu odeio essa parte Eu nunca assisti esse vídeo Mas eu não sei Por que eu falei Uma coisa dessa Ninguém se importa Com a aula de psicologia Isabela Ela ama A psicologia Bava Já ali E ela tem uma aula De psicologia Aqui Já foi o máximo No high school Foi a aula do high school Que era já Adiantada pra faculdade E hoje Ela tá no college Fazendo psicologia Mas pra ela Foi o primeiro contato Da psicologia Ela amou Eu tava deslumbrada Mesmo Qualquer coisa Eu podia mencionar Psicologia Como deu pra ver É emocional Olhar As reações das pessoas Tu já leu O corpo fala? Uhum Esse é um livro Que nós gostamos muito Tá ali Só né Ela já fazia meses Que elas estavam falando Na tua frente Na minha Prateleira de psicologia Tá aqui Esse aqui é o livro Nós temos esse livro Faz muito tempo Antes do Metaforância Moda Nós temos muitos livros De linguagem corporal Esse livro é bem bom A brasileira é metade Linguagem corporal Que eu... Tá Ai, eu tô com vergonha Do quê? Desse vídeo Mas já Não foi uma vez só Né Ela já fazia meses Que elas estavam falando Na tua frente Não Eu só falava Ah, você vai ir aqui Você vai sair daí Nessa vez eles falavam Pior Falavam que eu tava com medo De mim Eu dou o motivo pra eles Quanto melhor essa história Como é que se faziam Eles falaram mais vezes Antes Não Eu não me lembro tão bem Assim Porque eu já faço quase 3 anos Mas assim Eles falavam casualmente Ah, aqui tem aquela Eu falava guria sentada Quando outra pessoa Queria sentar no meu lugar Não tem uma menina Sentada aqui Uma garota Uma coisa assim Porque também Tavam pegando o pé Por falar guria Mas É Não falaram nada ruim De mim Naqueles momentos Até então Até então Isso Que isso é outra coisa Que as pessoas falaram Ah, tá Esperou Não sei quantos Dois, três meses Lá Pra falar alguma coisa Ela não tinha certeza Que era dela Ela não ia abrir a boca Ela não ia peitar Pra Se não fosse Né Ia ser desnecessário Então ela ficou na dela Até que ela teve certeza Que era dela Que eles estavam falando Sim, mais que certeza Absoluta Querem comer de mim Se eles quiserem Agora sim Essa menina É tua cara Sei lá Aí tu assinou Atestado de esquisita Agora, né Mas Muito legal Tô parecendo uma esquisita Agora Eu falei essa piada Obviamente que eu não acho Minha filha esquisita Obviamente que eu acho Essas pessoas esquisitas Eu sou a mãe dela Eu vou defender ela Com Como é que é? Unhas e dentes? Minhas, não é? É Sei lá Sou minha mãe ursa Não mexa com meus filhos E teve gente que disse Que eu era Tóxica Que a filha é leve Não sei o que A mãe é tóxica Pesada Ah não Pesada estou mais Hoje em dia Do que eu estava Naquele dia ali Eu também É a pandemia Devemos nos permitir Ter o corpo da pandemia Sim, sim Gente, nação da zoeira A gente pega no pé dos outros Uns dos outros O tempo inteiro E ninguém leva pro lado pessoal Não Ela sabe que é zoeira Ela sabe que eu não é violenta Meu Deus Ela não gosta de ser tocada Não gosta de ser beijada Não gosta de demonstração de carinho Mas agora Eu Não sou muito fã Já que ela está na frente da câmera Eu não vou levar um soco Não, mentira Ela não é violenta Porque ela é a pessoa mais calma de casa Mas um dos caras se esqueceu Dessa conversa Pagou da mente dele Então ele continua Rolando o inglês comigo Tá bom Ótimo Talvez ele queira falar De propósito Pra treinar o inglês Esqueceu Que tu é brasileira? Uhum Tem uma música assim Que Tem mais ou menos Que tu é esquisito? Não Os três são Pra minha defesa Os três são esquisitos Que houve? Não Espera pra ver Que tu vai contar Ah, não Meu demais Pra colocar no canal Não fala Qualquer coisa Eu conto Tá bom Eles usam Então Qual que eu vou falar Isso é uma linguagem Mas Tá tudo bom Sujeira que está Encontrada dentro das narinas E depois Acho que eu vou chamar Minha filha de esquisita E sento o que as pessoas fazendo Arredondada Rolpe-me Rolpe-me Acho Rolpe-me Pega um pedaço de papel Eu faço em você Como é? Como assim os três? Como assim? Eles tem um clube de sujeira do nariz? E nem vocês vão jogar basquete Não 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 Era moda Numa época Na escola inteira? Peito Peitar E eu aí Quebrando a cabeça Pensando como é que Peito Poderia ter uma versão Fancy Uma palavra bonitinha Uma palavra bonitinha Uma palavra bonitinha E antes que eu pudesse estenar minha melhor aposta Sou interrompida bruscamente pela versão da Bella Que exibia no rosto a mesma expressão de orgulho De quando aos dois anos de idade Rabiscou as paredes de casa Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Replay instantâneo Peidar? Não sei como é que se fala peidar Fancy Uma palavra bonitinha Uma palavra bonitinha Reparou que até as bochechas simblaram uma explosão controlada? Isso que soltaram com um fenorento E daí os professores tem que usar Aqueles Sabe? Spray Como é que é o nome daquilo? Glade? Sim É aquilo É da moda fazer isso aí A professora estava lá na frente E eles estavam aqui sentados fazendo isso aqui Não, professora, eu não via Não tem como ver um mini tatu voando por aí, né? Não, não, não É mentira tua Isso aí não existe Isso aí não existe Sabe o processo de igreja Eu não consigo aceitar isso Não pode ser Não pode ser isso aí Como assim? Os três juntos? Um fica segurando Aí o papel assim Não, não E os outros dois daí ficam jogando Depende? Não, não Depende do tipo de jogo, eu acho Isso não existe E daí eu fico segurando Um pega De si Ai, sério, sério Olha que eu me considero Estômago forte, sabe? Ah, tá louco Olha só Eu tô com a furgoneta Acabou Eu tô ainda com o negócio aqui Olha isso Uh, rasguei Cabelo ia rasgar Aqui, ó Volta Aqui, ó Eu nunca tinha reparado Que ele tava cantando Só que nós temos que gravar assim, ó A Bela tem que dar destruzidade Só que É, convencer ela Não é tão fácil É, tem muito tempo Até a gente se organizar Olha Olha a Isabela A minha experiência de ver eles é muito boa Tipo assim, ó E aí gruda assim, tá bom? Eu tava com nojo até desse papel Porque eu já tava imaginando ele Que ele grudava também Suportando? Isso Suportando isso o tempo todo Suportando? O que será que pensou? Eu acho que você tava pensando em inglês Suport e... Como é que é? Apoiaram e suportaram Isso Ninguém falava nada Tem até o nome Do deles Tô tão bom Não, depois dessa Tchau Acabou Ai, ai, ai Pois é Esse foi o vídeo Se alguém não viu o original ainda Não vejo Vão lá Comentem Comentem pra subir ele de novo Comentem nas histórias Que aquele lá Olha, super viralizou Tava indo em direção A um milhão de visualizações Nossa, que legal Acabou a sessão Tchau, tchau Tchau Se inscreve Como é que é? Se inscreve aqui E aí Assiste esses aqui Esses aqui Ah, eu podia deixar o original aqui, ó É, ó Vou deixar o original aqui, ó Clica aqui, então É Clica Não, mentira Não, clica nada Tchau 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 Tchau.